Fala galera do GameDroidBR, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bom velho, estou de volta aqui com FIFA Mobile, já fazia um tempo aí que eu não trazia vídeos de FIFA Mobile pro canal. E aliás, fazia tempo aí que eu não trazia vídeos aqui pro canal né mano, acho que se eu não me engano eu fiquei 3 ou 4 dias aí sem postar nada. E eu queria pedir desculpa né, primeiramente por ficar esses dias aí ausente. E também mano, eu queria explicar pra vocês que nesse final de ano vai ser complicado eu manter a regularidade aqui do canal velho. De postar vídeo todos os dias, até porque eu estou de mudança né mano. Vocês não sabem aí, mas eu vou sair aqui da minha cidade, vou morar em outra cidade agora. Então tá bastante corrido pra mim, não tô tendo tempo aqui de tá aqui gravando vídeos, editando essas coisas. Não tô tendo tempo, peço desculpas aí pra vocês. Ontem era pra sair o vídeo de Dream League Soccer mano. Eu gravei o vídeo e tal, só que na hora de editar o vídeo saiu muito travado. E eu não quero postar coisa com péssima qualidade aqui pra vocês né velho. Então eu acabei excluindo o vídeo. Mas uma coisa aí que eu posso adiantar, que no próximo episódio aí de DLS eu vou contar mais um pouco também. É que nesse episódio aí que eu acabei tendo que excluir por causa que o vídeo ficou travando. É, eu vendi os meus atacantes né mano, alguns pelo menos. Porque muitos reclamaram aí que eu só comprava atacante, que não comprava zagueira e tal. Então acabou aparecendo o Thiago Silva. E pra comprar ele, como não tinha muitos coins, eu tive que vender alguns atacantes. É, o caso de um dos atacantes que eu vendi aí, foi o Ibrahimovic mano. Eu tive que vender o Ibra pra ajudar ali a comprar o Thiago Silva. E eu espero que vocês entendam né mano. Agora eu quero ver quem vai reclamar. Porque quando eu compro atacante, reclama. Fala que tem que comprar zagueiro. Aí beleza, eu comprei o zagueiro. Aí eu quero ver agora qual vai ser a reclamação de vocês. Mas bora lá. É, então espero ter deixado bem claro né. Que esse final de ano não vai dar pra postar vídeo todos os dias. Mas a partir do ano que vem, 2017. A partir do dia... Não vou falar dia 1º né mano. Porque dia 1º eu vou estar curtindo ainda no novo. Mas... Quando essa abadalação aí, essas festas acabarem né mano. Que voltar a rotina normal. O canal também vai voltar a rotina normal. É... Então bora aqui né velho. Começando aqui né. Que vai... Vamos pegar aqui o jogador grátis. Mas dá raiva velho. Que sempre vem jogador ruim. Tá ligado? Não dá nem graça abrir o negócio aqui pra... Vem atrás do jogador ó. Quem é esse maluco aqui? Nunca ouvi falar velho. Sei nem que time é esse que ele joga. Mas o bom disso é isso né velho. Que... Cadê? Ah tá. Que dá pra você... Ir pegando essas cartas aqui. Colocando aqui pra você ganhar recompensas né velho. Ali no caso falta só uma. Aqui falta 2. Pra ganhar 6 troféus. E aqui no caso falta 6. Pra eu ganhar 2 troféus. É... Aqui até agora nada hein. Então bora voltar. Bora jogar aqui alguns eventos ao vivo né mano. Ah pera aí. Antes de começar eu tenho que mostrar o meu time pra vocês velho. Eu tava jogando aí offline. Eu consegui aqui algumas cartas boas. É... Aí agora o nosso time aqui já tem outdoor né mano. Que é 81. Foda pra caramba essa carta. Tem aqui o Henry Moore do Borussia Dortmund. Joga demais. É... Tem um saco aqui francês. 73. Joga muito também. Aí... Cadê? Pera aí. Ah tá. Aqui no meio de campo mano. Nós temos aqui... Deixa eu ver. Capitão do Barça né mano. Molequinha aí. É... O Leitner. Do... Ele era do Borussia Dortmund né. Mas atualmente é do Lazio. Aqui esse Ivan Schitt. Ele joga muito velho. É... 82 a carta dele. Aqui tem esse Azira aqui também. Que é da MLS. Tá. 74 a carta dele. É... E aqui na defesa aqui. É a parte mais foda. Que as cartas aqui tão tudo boas velho. Tem esse João Cancelo aqui do... É... Caramba. Do Valencia. Que tá 77. Tem esse Behrard aqui. Que é do Leeds United. 70. Tem o Colotto. Que é do Quilmes da Argentina. 72. Tem esse Mabiala. Que é de um time aqui que eu não sei qual é. Mas é um Overbone também. 73. E tem o Corluka aí né velho. Quem não conhece é o Corluka. Zagueiro croata. Carta 81. Tá bem foda também. E é isso. Bora aqui pros eventos ao vivo né mano. Começando aqui com os exercícios. É... Pra acertar os alvos FIFA. Ganho jogador aleatório a cada vitória. E um toque de treinamento pela primeira vitória. Ok. Vamos gastar aqui duas energias. E bora lá. Cadê? Pronto. É deslize. Para chutar nas letras. Acerte 4 pra vencer. Bora lá. Começar aqui pelo A né mano. Boa. Agora vamos buscar aqui o F. Que é bem simples também. Pronto. Agora vamos acertar aqui o I né. Pra manter essa ordem aqui de trás pra frente. Boa. E aqui agora o F. E mano a gente colocou aqui o uniforme da Chapecoense velho. É... Não sei qual que vocês preferem né. Se era o do Red Bull. Que foi o primeiro. Se foi o do Master City. Que foi o anterior a esse. Ou se vocês preferem que eu continue aqui com o da Chapecoense né velho. Aí são vocês aí que vão me dizer nos comentários. Vamos abrir aqui esse pacote. É... Quem será? Olha lá. Se é masco. Quem é esse maluco velho. Sei nem quem é. Bora abrir aqui esse outro pacote. Ah tá. Tô aqui de treinamento. Isso daqui é importante hein velho. Primeiro vamos colocar isso daqui. E agora aqui. Agora falta só mais 16 tokens aí de treinamento. Pra gente ganhar recompensa. Bora aqui no aquecimento agora. Limpe todos os alvos pra ganhar o token. Usado no plano de aquecimento diário. Ok. Bora gastar aí uma energiazinha aí também né. Pra cumprir esse desafio diário. Cadê você precisa chutar? Nas zonas pra vencer esse evento. Ok. Então bora lá. Agora só tem um desafio fácil né velho. Nossa consegui errar mano. Só foi eu falar que é fácil. Mas agora tá aí. Concluímos. Olha lá. Dificuldade de uma estrela velho. Ramelei. Não tinha que ter errado aquele fute ali não. Mas tá bom. Bora continuar. Abrir o pacote. Virar os planos né. Colocar estoque aqui também. Pra gente ganhar uma... Um pacote aqui de jogadores pro. E bora lá. É. O que que tem aqui agora? Tem... Ah tá. Vamos aqui na MLS né mano. Vença o evento da final da MLS Cup. E ganha uma MLS Cup. Então bora lá. Carregando aqui. Já vai deixando o like aí no vídeo aí mano. Pra... Fortalecer e pra me motivar a trazer mais vídeos né velho. Cadê o seu companheiro? Pra superar os defensores e marcar gols. Ok. Então bora lá. Modite já começou aqui. Ixi meu Deus do céu. Massari. Mandou aqui para... Opa. Toquinho aqui. Ah meu Deus do céu. Ficou muito fraco velho. Tô pensando que aqui é dele e é. Se você dá um toquinho aqui a bola vai lá longe. Tá ligado? Então bora parar com a brincadeira aqui vai. Toma. Eita. Que esse daí quebrou a coluna hein. Então bora lá Massari. Chuta cruzado. Defendeu o goleiro. Boa. Ainda sobrou. Uh. Goleiro do caramba velho. Ó de novo mano. Caraca. Eu não fiz nenhum gol ainda velho. Vai. Agora é o primeiro hein. Sai goleirão. Isso. Mais um. Mais um de cobertura. É isso mesmo? É isso. Ih. Goleiro defendeu velho. Peraí que o rebote ainda é nosso. Opa. Pênalti. Ah. Pode parar. Não tem pênalti velho. Então bora lá. Chuta cruzado aqui. Vamos ver. Na trave. Nossa velho. O rebote não para com a gente nem ferrando mano. Caramba. É agora ou nunca velho. Olha que goleiro miserável velho. Ah tá. No rebote. Beleza. Aê. Boa. Ah tá. Mas a dificuldade também era três estrelas hein mano. Então dá pra compensar aí. Vamos ver aqui o que que a gente ganhou nesse pacote. É... O token da MLS. Deixa eu ver pra que que serve. Ah tá. Vamos ver aqui o que que a gente vai receber né velho. Será que é algum jogador? Não sei. Vamos ver. É... Quem será mano? Quem será? Vamos ver. Serna. Puts. Não... Não conheço não. Mas... É um overbomb hein velho. De carta ouro. Mas eu vou ir aqui para os planos né. Vamos ver o que que a gente vai ganhar aqui velho. Ô meu Deus do céu não. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Nossa velho. Fiz muita merda. Caramba velho. Pera aí. Calma aí rapaziada. Não é aqui não. Mas vai. Deixa quieto. Já fiz merda mesmo. Agora vamos continuar aqui né. É... O novo desafio isso daqui já é mais complicado hein velho. Dê a virada contra o Atlético de Madrid para ganhar um toque usado em planos de domínio. É... Não vamos ganhar nenhum jogador aí né velho. Mas... Esse toque aí é importante para a gente receber recompensas. Então bora lá. Já deitou um a zero. Dê a virada. Ah tá. Tocar aqui. Mas para onde que a gente ataca velho? Tá. Para aquele lado ali. Vamos lá. Outra cobrança aqui. Outra cobrança aqui. Opa. 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 Outdoor. Defendeu o goleiro. Tá bom velho. Tá bom velho. Tá bom. Vamos dar aqui para o outdoor de cabeça que ele é bom. O mal goleiro tirou. Isso garoto. Já empatamos mano. Vamos lá. Quem fez esse gol aí? Cadê? Ah tá. Mansaray. Beleza velho. Já empatamos. Temos pouco tempo aí para virar velho. Cláudio virada. Beleza. Um rebote ali aliás né. Vamos em busca aqui da virada. Atlético de Madrid também nem essas coisas não hein velho. Não vai em time. Olha lá. Já roubamos aqui de novo. Thomas. Ah caramba. Fiz o corte ali muito errado. Boa. Ainda sobrou com Ivan Chitsi. Mas tocou errado. Mas beleza. Rouba a bola. Rouba a bola. Não mano. Boa. Coloque a zica demais na zaga velho. Vários desarmes bons. Ainda sai jogando aqui. Opa. Sai. Sai. Isso. Só bola Juizão. Boa. Mansaray. Vamos lá. Lançamento para outdoor. Mas tocou muito errado velho. Boa. Isso. Rouba a bola. Boa. Certinho. Mansaray. É agora. É agora mano. Caraca velho. Vai acabar o jogo mano. Não. Rouba a bola. Rouba a bola velho. Isso. É agora mano. É agora ou nunca velho. Não. Isso. É agora. Vamos lá. Ah não velho. Caraca mano. Será que tem prorrogação velho? Sai. Troca. 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 Não. Não. Puta que eu pariu mano. Caralho velho. Vamos acréscimo mano. É agora já era velho. Não dá mais para empatar não. Olha lá. Que porra mano. O foda desse Famou Buy aqui é essa marcação horrível que eles tem velho. Nossa. É muito handicap mano. Puta que pariu. Os caras do outro time eles conseguem marcar fácil. Tá ligado. E você. Você vai tentar marcar. Não dá mano. Puta que ódio velho. Na boa mano. Caracas velho. Bora aqui recuperar essa energia né mano. Fazer a porra de 70 aí de novo. Não é possível não mano. Puta que pariu velho. Eu fico bolado com isso. Tá. Vamos acertar os alvos. Então vamos lá velho. Recarregar a porra dessa energia aí. Que agora eu vou com sangue nos olhos ali para cima desse Atlético de Madrid né. Virar a câmera aqui para não dar erro. Nossa. É um travessão velho. Pronto. Tô zicado. Puta que pariu. Boa. Só mais dois velho. Só mais dois. Mas tem seis chutes para acertar dois mano. Olha só velho. Puta que pariu. Olha isso mano. Puta eu tô mirando certo. O bagulho tá indo velho. Vai erra agora também filha da puta. Só mais um velho. Só mais um velho. Só mais um. Isso. Boa. Não tá com a porra velho. Só cinquenta moedas por isso. Ainda bem que recuperou a energia né velho. Que porra. Vamos voltar aqui para esse desafio aqui mano. Agora. É tudo ou nada mano. Vamos lá. Ah velho. Olha lá. Mesma cena velho. Lateralzinho aqui. Sai jogando aqui. Mansaray. Outdoor agora recebeu. Agora ele faz. Nossa. Foi travado. Puta que pariu mano. É muito handicap esse FIFA Mobile velho. Dá até raiva de você jogar mano. Pô. Eu vou quebrar mano. Foda-se. Ah. Que raiva mano. Olha. Eu nem chutei. Eu apertei em tocar mano. Puta raiva da peste velho. Olha isso velho. Olha lá. Os caras não correm na marcação mano. Olha isso mano. Outdoor é a nossa melhor carta. Os caras tiram a bola dele como se fosse fácil. Tá ligado. Mano. Não. Não. Não dá para você aceitar isso. De novo mano. De novo. Puta que o pariu velho. Vai se foder aí. Fala a porra desse gol então cara. Ah. Sai fora velho. Toma no cu mano. Dá raiva mano. Na boa. Não dá não. Descite logo dessa porra aí. Porque sai fora. Quero passar raiva gravando essa porra não. Aliás. Já passei raiva já velho. Desafiar a gente aqui. Esse Raul aqui. Deixa eu ver qual é a situação dele. Ah tá. Inspirou então. Vamos apertar ok aqui. Caramba. Botão de jogo que inspirou velho. E os caras só recusam a partida. São os borra cueca mesmo hein velho. Puta merda. Não. Para não ficar feio aqui né mano. Vamos. Ver aqui o mercado como é que tá né. Cadê. Lasanha. Quem é esse maluco aqui. Caracas velho. Não tem ninguém bom nesse mercado. Puta merda mano. Deixa eu ver aqui o Borja né mano. Do Atlético Nacional. Ver se ele é barato pelo menos. Porque. Puta que pariu. Ninguém merece não velho. Meu time. Não é que tá ruim mano. Mas. Dava pra ser melhor velho. Aqui tem o Borja Maioral. Tá barato. E é um over bom. Pra quem não sabe é do Real Madrid. Esse daqui hein rapaziada. Mas vamos aqui atrás do Atlético de Madrid velho. Atlético de Madrid não. Atlético Nacional. Perdão. Borja Valerro. Esse daqui é bom também. Mas olha o preço também. Cê é louco cachorro. Acho que do Atlético Nacional não tem mano. É não tem. Vamos continuar passando velho. O modo ele. Ele aparece aqui. Pior aqui não. Não vai aparecer não. Infelizmente não vai aparecer ele. Então o esquema é a gente. Cadê? Deixa eu ver quando que tá esse Maioral aqui mesmo né velho. Não. Tá dois mil e pouco. No começo ele tá por um mil caralho. Deixa eu voltar tudo né rapaziada. Vamos lá. Cadê? Cadê o comecinho desse bagulho aqui também mano? Ah tá aqui. Ah tá. Ele tá por dois mil quatrocentos e cinquenta. Mas tudo isso por um jogador não sei velho. Não sei se eu venho aqui na loja e compro um pacote mesmo né velho. Que vende diversas cartas. Mas também não tenho a certeza de que vai vir jogador bom né mano. Mas vamos tentar a sorte aí. Tomara. E se não vir um jogador aí pelo menos uma carta com o Over 71. Eu vou ficar muito puto velho. Cadê? Ah Sérgio Leão. 75 mas porra velho. Que over... Tá é um overbomb mano. 75 eu acho que a se não me engano é maior que o do Borja. Mas olha o resto velho. 56, 58, 65, 64. Sério. Dá muita raiva isso. Puta merda mano. Aí eu não sei o que eu faço né velho. Não sei se eu coloco ele aqui. Mas acho que não. Ele eu vou... Eu vou subir pro time. Só vou colocar esses dois aqui pra receber seis troféus. E bora lá. Abri o pacote. Vamos ver aqui quais troféus a gente ganha. Caramba. Nenhum troféu de ouro mano. Esse jeito fica difícil hein velho. Ah se a gente colocar aqui. A gente... Ah vamos lá. Vamos receber aqui também. Esse negócio aqui da Espanha. Deve ser algum prêmio bom hein velho. Que eu não quero perder meu atacante de over 75. Pra ver uma bosta. Dani Cebadios. Não sei quem é. Sinceramente não sei quem é. Mas bora lá né. Atualizar o time. E vamos ver. Vamos ver. Colocar aqui esses troféuzinhos de prata ali. Vamos ver o baixo aqui. Colocar esses de bronze aqui. E faltou um velho. Colocar aqui né. E vai ficar faltando dois. E é isso velho. Tem mais muita coisa aqui não. E esse foi o vídeo rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Aliás. Antes de encerrar mano. Já. Vamos fazer um esqueminha aqui da hora. Antes de encerrar esse vídeo aqui. Vamos. jogar aqui uma partida no modo ataque né velho. Deixa eu ver aqui. Um time aqui que tá com nível bom. Barcelona 71. Aqui o Manchester 72 velho. Não quero o sítio. Eu quero o United. Isso. Bora. Usar essa mesma aqui né velho. Só pra. Antes de encerrar o vídeo. Nós. Jogar esse. Essa partida aqui. Só pra. Pra ver no que vai dar. Bora lá. Tá carregando. Ok. Carregou. Ó o último do cara velho. Tem Basdott. CD Nielson. Pessanha. Ivan Sheets também ele tem. Mas aqui é Chapecoense né velho. Nosso time aí é. Não tá melhor que ele né. Mas vamos tentar ganhar. Pelo menos abrir aqui uma diferença boa no placar né velho. Ivan Sheets. Outdoor. Boa. Boa. Calma. Isso. Só leva moleque. Ah caramba. Perdemos mano. Fischer. Nossa. Que chute de moça velho. Porra. Outdoor. Outro passe. Agora é cabeçada mano. Ih. Tô vendo que não vai sair do zero hein. O time do molequinha aqui é encardido demais mano. Bora lá. Leitner. Outdoor. Toque aqui. Olha o rebote. Boa. Modique. 1x0 aqui pro nosso time velho. Vamos lá. Não. Não quero nem replay mano. Só quero ir pra cima aqui pra ampliar esse placarzão da porra. Boa. 2x0. Tá bom. Tá bom não. Vamos em busca aqui e tentar abrir pelo menos 5 mano. Não quero replay também. Bora de novo aqui. Opa. Como assim? Ah. Que toque bosta hein mano. Perdemos aqui a chance. Mas bora lá. Divanches. Tis. Boa. Golaço. Agora sim o outdoor representou velho. 3x0. Só mais 2. Dá tempo hein. Dá tempo. Cadê cruzamento na área? É isso mesmo? Cabeceadinha de moço esses caras dá velho. Nossa mano. O cara tava ali na hora errada hein velho. 40 minutos mano. Dá tempo de pelo menos mais 2 ataques. É agora o outdoor. Que defesaça do caramba. Mano do céu. Que goleiro miserável mano. Olha que maldito velho. Ah vai tomar gol de cabeça também. Só de raiva goleirão. Olha mano. Vai vamos sentar pelo menos aqui. Fazer o quarto né velho. Olha de novo mano. Que goleiro da porra velho. Olha. Olha isso mano. Vai vamos. Vamos tentar aqui né velho. Esse basicão aqui com o Coloto. Olha o rebote. Ninguém chegou. Opa. Sobrou aqui com o Mansarai. É o quarto. É o quarto mano. É o quarto. Ah velho. Droga. Vai. Só 3 a 0 mesmo. Vai. Tá bom. Tá bom. Pelo menos aqui. Ganhamos aqui mais alguns torcedores né velho. Só resta saber quantos. Então. Vamos ver. Cadê. 3 a 0. 300 moedas. 20 pontos aqui de XP. E ganhamos mais 3.030 torcedores. Ok. Tá ótimo velho. Beleza. Deixa eu ver aqui. É. Falta. Ó. A gente tem 61.000 torcedores. 135. E o próximo nível aqui. Que é o nível internacional. Falta. É. Pra gente chegar. São de 100.000 torcedores né. Então. Falta bem pouco. Nos próximos episódios aí. A gente consegue essa marca. Então é isso mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou. Clique em gostei. Se não for inscrito no canal. Se inscreva. É. Ativando o sininho. Para não perder a notificação. Dos próximos vídeos. Beleza. Então é isso velho. Desculpa aí os dias que eu fiquei fora sem postar. Mais pra frente eu faço um vídeo aí. É. Exclusivamente. Só para explicar a situação do canal. Aqui no final desse ano né. Porque não vai dar para eu postar vídeo todos os dias. Mas eu vou fazer um vídeo. Explicando melhor essa história. E é isso mano. Obrigado por assistir até o final. Deixa o like aí. Para fortalecer o canal. E ajudar no crescimento. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho